Essa é uma receita que só com arrozinho já resolve, é deliciosa, eu como desde pequeno, eu acredito que você já comeu em algum momento da sua vida, que é um bom frango assado. Então com vocês, um frango assado todo especial. Vambora, vamos cozinhar. Já vou aquecer a panela aqui e é o seguinte. Eu vou começar temperando o frango com sal e pimenta do reino. Eu vou usar coxa e sobrecoxa. E aí a gente já entra num detalhe aqui. Vai ter gente que não vai gostar e tem gente que não se importa assim como eu. Você pode tirar a pele e aí pode dourar elas no forno e fazer uma pele crocante, uma pururuca da pele. Ou vocês podem fazer com a pele como eu vou fazer hoje, não tem problema, tá? É realmente gosto. Vou colocar azeite na panela, não muito. Nesse frango aqui, pra começar a receita, vou colocar um pouquinho de limão também e essa é a base, tá? Não vou colocar muito mais coisa não. Então vou mexer aqui, ó, só pra pegar o salzinho. Na verdade eu vou colocar um pouquinho de páprica. Coloquei a páprica aqui, misturar. Simples, bem simples. Fechou. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dourar primeiro o nosso frango. Então eu vou colocando aqui. Vocês preferem, quando vocês vão naquele almoço de família, vocês preferem a coxa ou a sobrecoxa? Eu vou te falar, eu sempre vou na sobrecoxa, porque eu acho que tem mais carne e eu sou guloso. Mas, eu prefiro a coxa. Galera, eu já dei uma dourada aqui no frango. Olha só. Eu vou reservar. Eu quero criar uma crosta, não, não quero. Claro, a gente tá selando aqui ele, mas mais do que a crosta, eu quero esse fundo que a gente criou ali, com bastante sabor. Então aqui, ó, selou, deixa aqui. Nesse fundo, eu já vou entrar com a cebola, vou colocar um pouquinho de sal e a gente vai misturar aqui. A ideia é raspar e soltar todo esse fundo que a gente tem na panela. A cebola vai ficar com uma cor bem bonita, vai soltando bem na manha. A própria água da cebola vai ficar encarregada disso. Mas também, hoje, eu tinha um pouquinho de um vinho que eu abri aqui. É obrigatório? Não, não precisa. Mas, se você tiver um vinho branco, um vinho tinto aí, dando bobeira, pode colocar que vai ser muito bem vindo. Eu já esfreguei bastante aqui, gente. Vou adicionar o alho. Já posso entrar aqui também com cenouras. Eu cortei elas bem grande mesmo, dessa maneira aqui. Por quê? Porque eu gosto de vê-las ali, desse tamanho. Gosto na hora de comer também, de pegar uma cenoura ou outra. Acho que faz parte do show. Se quiser pequenininho, não tem problema nenhum também, tá? Hoje a proposta é fazer assim. O que sobrou aqui na panela, eu vou soltar com vinho. Tem aproximadamente uns 180 ml de vinho, mais ou menos. Pode esfregar tudo. Vou colocar duas folhinhas de louro. Vou colocar também sálvia. Sálvia eu vou picar aqui. Pode usar um punhado bom de sálvia. Vai ficar delicioso. Sálvia pra dentro. Tomilho fresco vai também. Vou destrinchar ele aqui e não vou colocar os galhos, claro. Tomilho pra dentro. Aqui dentro vai tomate picado. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Dá essa moral pra gente. Descrição é gratuita, mas ajuda muito a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês. Vou misturar. A gente já tem uma boa base aqui. Vou colocar sal. Dá uma misturadinha. E aí eu vou acomodar os frangos aqui. Vou adicionar água ou caldo de carne ou legumes ou caldo de frango, tá? Eu vou utilizar água aqui sem problema nenhum. Vai até cobrir. Agora é o seguinte. A gente tem duas maneiras de fazer isso. Eu tô com essa panela maravilhosa aqui da Royal Prestige. Eu vou utilizar a tampa pra me ajudar nesse cozimento. Dá pra fazer ele bem lentinho. Bem lentinho mesmo. O foguinho bem baixo. Bem baixo mesmo e deixa. Vai embora. Duas horas. Vai embora. Tá? Deixa o frango soltar do osso. Como eu sei que o gás tá caro. Às vezes eu falo um negócio desse e a galera já fala. Pelo amor de Deus, Léo. Como assim? Se você quiser fazer na pressão ou numa panela dessa. Que também tem a mesma eficiência de uma panela de pressão. Rola também. Tá? Não vou mentir. Fica igual? Não. Mas você chega num resultado bom também. Eu vou mostrar pra vocês na hora que eu abrir essa tampa aqui. Como é que vai ficar esse frango. Dá uma olhadinha como é que tá isso daqui. Olha esse caldinho. Já bem grossinho. Olha como é que tá o frango. Como eu falei pra vocês. Soltando do osso já. Agora eu vou entrar com as batatas. Então eu coloco aqui ó. Vou acomodar aqui no líquido. Pra ela poder cozinhar. Dessa maneira aqui. Agora a gente tampa de novo. Até que elas fiquem bem macias. E aí eu já mostro pra vocês como a gente finaliza esse preparo. Chegou o grande momento. Olha isso. Olha esse franguinho. Por último. A gente vem aqui ó. Salsinha. Bem picadinha. Eu não mostrei pra vocês gente. Durante o cozimento. Eu tinha esquecido de colocar um pouquinho de shoyu. Pouco tá? Vai aparecer na descrição aí pra vocês colocarem. Tá? Mas ele dá uma crescida. Tá pronto. E isso daqui é comida de panela. Deixa lá pra galera se servir no meio da mesa. Deixa se servir direto da panela. Esse é o charme da receita. Tá? Claro. Se quiser empratar. Daria também. Dá. Mas eu gosto muito dessa proposta. Vocês já sabem. Vou experimentar. Vou pegar aqui um franguinho. Tá desmanchando. Olha esse molhinho aqui ó. Gente. Olha isso ó. Tá soltando. Desmanchando mesmo. Cara. Isso daqui com arroz branco. Já era. Real. Sem palavras. Só faz. Simplicidade. Mas muito gostoso. Beijo vocês no próximo vídeo. Valeu.